Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje novamente com o Let's Go Pikachu, Pokémon, é claro. E, pessoal, hoje é dia de fazer o ginásio aqui da cidade de Celurian, tá? Ginásio da Misty. Só que antes, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Os Pokémons que eu tô aqui mudaram um pouquinho, gente, porque eu saí do jogo sem salvar. Pois é. Então eu tive que refazer algumas coisas, mas basicamente tá bem parecido com o que estava. A única diferença... Na verdade não tem diferença, mas, enfim, eu preciso agora só domar ou capturar mais sete Pokémon, gente. Por quê? Porque eu preciso de 50 pra ganhar aquele Charmander, tá? E, ó, eu tô brabo... Nossa. Pô, eu gastei uma Great Ball assim. Calma aí, Psyduck. Psyduck, eu já... Gente, por que que tá torto isso? Pera aí. Vai, meu amigo. Mano, meu controle tá torto, não é possível. Ó. Pô, peguei certinho, mano. Qual é? Eu quero ter um Psyduck na equipe, pelo menos por enquanto, gente, porque eu quero ter um Aquático, tá? Não necessariamente... Vai. Que vai ser ele pra nossa equipe final, né? Pode até ser, gente, porque ele evolui e fica muito forte, mas eu não sei se vai ser ele, tá? E eu gosto do Psyduck aqui, acho ele super carismático. Beleza? Tá. Será que o Pidgey consegue evoluir pra Pidgeotto até a gente ir pra batalha? Se bem que não interessa muito, gente, porque... Basicamente, o que eu vou usar nessa batalha vai ser Bulbasauro e Pikachu, tá? O Bulbasauro a gente conseguiu no último vídeo, perfeito? E o Bulbasauro tem vantagem contra Aquático, o Pikachu nem se fala, o Pikachu é o nosso nível mais alto, inclusive, então... Ele provavelmente vai levar o ginásio inteiro, tá? Não quero falar nada. Mas é o que a gente vai ver, ó. Level 18. Uau. Uau, muito bom. Olha, ele aprendeu Light Screen. Light Screen? Deixa eu ver se tem algum ataque que a gente possa atirar. Cara, Light Screen é um ataque psíquico, o que ele faz? Hum... Não, ele reduz o dano especial de criaturas por alguns turnos. Não vou colocar, gente, não sei se é uma habilidade boa, mas enfim. Uma coisa que eu esqueci de falar nessa série, tá, gente? Eu não sou nem um pouco, de longe, eu não sou especialista em Pokémon, tá, pessoal? Eu posso ter várias gafas. Já devo ter cometido, inclusive, em algum vídeo aí. Mas não esperem que eu seja um profissional, tá? Não sei. Eu até erro, até classe. Sou um vacilo no Pokémon. Tudo bem. Mais um Spearow. Agora eu acho que só faltam três, gente. Deixa eu ver. Eu tô gastando todas as minhas Pokébolas, né? A minha equipe, ela tá um pouquinho diferente do que tava no vídeo passado, porque eu lembro que eu tinha tirado o Odish. Mas o Odish agora, ele faz sentido, tá? Deixa eu só tentar lembrar o que eu tinha colocado no lugar do Odish. Ah, Ratatá não. Pidge, Clay Fairy, Clay Feeble, Geodude. Tá, é o Psyda aqui, gente. Eu tenho dois, eu tenho nível 12. E... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu gosto de deixar isso aqui, gente, organizado. Deixa eu ver se a gente pode organizar. Pelo número da Pokédex. Pra mim, é a melhor opção, tá? Então, aqui a gente vai tirar o Odish. Porque esse cara tá nível 16, gente. Eu sei que ele tá forte. Mas é que a nossa equipe tem que fazer sentido, tá? Não adianta eu colocar vários Pokémons do mesmo tipo, porque não vai ajudar muita coisa. E outra coisa, eu tenho 46. Faltam quatro. Galera, pra não ficar uma coisa muito repetitiva, eu vou capturar esses quatro que faltam aqui. Vou ficar nessa área mesmo. E eu já volto aí, tá? E essa vai ser a nossa última captura até a gente ir pro ginás... Ô, Mankey. Caraca, velho. Calma aí. Ele tá bravo, hein, gente? Ah, fugiu. Mano. Só porque eu falei, né? Só porque... Ah, o outro aí, ó. Esse aí é o irmão dele, né? Vamos capturar esse Mankey e vambora, galera. Vambora. Eu já vou falar pra vocês qual que vai ser a minha estratégia pro ginásio. Na verdade, eu vou falar agora, gente. Eu vou partir, começar com o Bulbasauro. E na sequência eu coloco o Pikachu. Por que que o Bulbasauro, gente? Ô, Pokébola. Aí não, hein? Por quê? Mano. Qual é desse Mankey? Porque o Bulbasauro, gente, tá no nível mais baixo. Eu queria muito evoluir ele. Sunshrew! Vem cá. Boa. Boa. Vamos lá. Esse aqui eu não vou dar mole pra ele, não, velho. De primeira. Tem que ser de primeira. Senão não vai. Senão não vai. Uh! Boa, garoto! É isso! Mais um Sunshrew. Eu já tenho alguns, gente. Mas não é uma criatura também que eu quero na minha equipe final. Então, vamos só dar aquela última conferida aqui na bag. E ver uma coisa, ó. Primeiro, vamos organizar aqui. Como eu falei, Bulbasauro vai ficar em primeiro. Pikachu, que é o nosso topzera, vai ficar em segundo. O Bulbasauro, eu vou tirar ele da Pokébola. Ele que vai ficar me seguindo, que eu acho ele muito bonitinho. Depois, Pidgey, Geodude e Nidorino. Tá. Que mais? Party. Ó, ali embaixo, galera. Do outro lado, ali. Na verdade, aqui. Nós temos 50 Pokémons. Pra que eu quero 50 Pokémons, gente? Quem assistiu o episódio passado, vai lembrar que tem um cara que tá dando um Charmander. Porém, ele quer que o treinador tenha experiência e que tenha capturado pelo menos 50 Pokémons. Então, eu já bati os requisitos. Bulbasauro lindão demais. Vamos pro ginásio. Beleza. Tá aí, gente. Ginásio da cidade de Selurian. Bonitão. Ó, Misty lá. Beleza. O cara vai perguntar aqui se a gente tem algum Pokémon, pelo menos no nível 15. É claro que eu tenho, mano. Vou mostrar aqui o meu Pikachu pra ele. Tá aí, cara. Ah, boa sorte, ele falou. Beleza. Opa. Vão ser quatro batalhas, ó. Primeira batalha. Meu Pokémon vai derrotar você. Vamos ver. Vamos ver qual é o Pokémon dela. Lily. Com certeza é um aquático, né? Goldin. Goldin, Goldin. Cara, esse Goldin é um Pokémon muito estranho, né, gente? Caraca, nível 16. Vai brincando. Vamos lá. Ah, aqui eu fico bem na frente, né? Agora que eu percebi. Vamos mudar pra cá, ó. Vine Whip ou... Vine Whip é chicote, né? Eita, pega, velho. Vai brincando. Chicote de vinha. Tá, eu vou usar o Lich Seed. São os dois ataques que a gente pode dar nele. Ele vai plantar sementinha. Hum, nice. Vai ficar levando dano agora, né? Enfim. São os dois ataques que a gente pode ter alguma vantagem sobre esse Goldin. Pô, esse aqui recupera a vida, velho. Nem lembrava. Beleza, Vine Whip de novo. Esse ataque dela é bem forte e é super efetivo contra o Bulbasaur, hein? Toma, Goldin. Uh, recupera a minha vida. Obrigado. Tá. Derrotou. Boa, garoto. Ela tem mais um Pokémon? Vai, Bulbasauros. Você podia evoluir agora, né? Evolui, não. Upar um nível. Tá. O Bulbasauros tá com a vida baixa, gente. Eu gostaria muito de continuar com ele. Então, eu vou usar a poção porque eu tô com preguiça de voltar lá no centro do Pokémon. Acho que demora um pouquinho mais, né? Vamos usar aqui uma poção no Bulbasauro. Mais uma, vai. Boa, Bulbasauro. É nóis. Acho que na próxima eu vou ter que voltar pra não ficar gastando tanta poção, né? Mas, ok. Ok. Vamos conferir aqui a nossa próxima batalha do Ginásio de Selurion. Beauty Violet. Vamos ver qual Pokémon. Shelder. Olha que legal, gente. Um Shelder aqui. Boa. Bulbasauro. Seguinte. Ele tem um level alto. Eu vou começar com o Lich Seed pra gente garantir. Ice Charge. Ah, ele tem dano de gelo, né? Puts, a vida é super efetivo contra o Bulbasauro, velho. É um Pokémon de água e gelo, né? O Shelder. Beleza. Ok. Boa, Bulbasauro. Ele recupera muito pouco, né? Mas é um negócio que vai batendo aí conforme vai passando as rodadas, então é bom. Mas esse ataque super efetivo aqui complica a vida do Bulbasauro, hein? Chicotada nele. Boa. Eu acho que o Bulbasauro, infelizmente, não vai aguentar aqui, gente. Essa ele não vai tancar não, né? Eu vou Divine Whip de novo. Chicote de vinha. Vai. Não. Matou? Hum. Volte, Bulbasauro. Coitadinho. Ha. Agora tu mexeu com quem não deveria, né? Pikachu. Com roupa esporte. Vamos lá, hein? Pikachu, nem precisa falar qual ataque você tem que usar, né? Thunder Shock, vai. Ele é mais rápido que o Pikachu. Olha que malandro. Boa. Nossa Senhora. Já era. Não conferi. Acho que ela só tem essa também. Esse Pokémon, aliás. Ótimo. Muito tranquilo, né? Agora, gente, eu vou voltar pra recuperar o Bulbasauro, porque eu queria muito que ele fosse a grande estrela das nossas batalhas aqui nesse ginásio, tá? Mas, pelo jeito, não dá, porque tem Pokémon aí que dá dano de gelo, tem alguns que dão dano de veneno, complica a nossa vida, né? Faz parte. Vamos lá, Pikachu. E eu acho que eu só posso contar com esses dois, na verdade, né, gente? Porque o resto ali não é muito bom, não, né? Valeu, tamo junto. Próxima batalha e penúltima. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, gente, não esquece de deixar o like se vocês estão curtindo essa série. Mano, eu tô curtindo demais, 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 demais da conta essa série, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que eu até poderia desviar dessa batalha. Mas eu gosto de batalhar, gente, acho que vale a pena ganhar experiência aqui e tal, né? Com certeza. Vamos lá, Daisy. Seel! Beleza. Putz, aí, ó. Outro que vai dar dano de gelo também, né? Cara, que nível que ele é? Nível 16? Tá a mesma coisa, litseed e depois a gente vai com o chicote de vinha. Nossa senhora! Que ataque bonito, velho. Tá, eu nem vi qual o ataque que foi, mas não foi muito bom. Foi um ataque de água, né? Será que ele não tem ataque de gelo ainda? Só quando ele evolui pra Dilgong? Não sei. Boa! Vainwhip! Vamos nessa. Headbutt. Ataque normal, né? Chico... Nossa, boa, boa, Sauros. Boa demais, boa demais. Se ele chegar no nível 14 na próxima batalha, eu tenho fé que ele consiga detonar aí, né? Pelo menos um na próxima batalha. Essa cabeçada dele machuca, hein? Ai, caramba. Ele não tem ataque de gelo. E ele me travou agora, né? Headbutt pode paralisar, gente. Isso que é ruim, né? Pelo menos eu tava com o litseed ali e tamo recuperando, né? Chicote de vinha! Eu acho que mais um a gente consegue levar essa batalha. Se ele não me paralisar de novo, né? Boa. Não. É isso. Valeu, Dilgong. Aquele abraço. Uh! Nível 14. E eu acho que ele evolui pra Ivysaur, gente. Só no nível 16 ou 18. Poison Pounder. É legal esse ataque. Eu vou tocar pelo Grow. Beleza. A gente já fica aqui com uma variedade melhor do Bulbasaur de ataques, né? Com certeza ajuda. Ai, caraca. Quem que é? Quem que aprendeu Sleep Powder? Ai, caramba. Putz, será que eu tiro o Tackle, gente? Pô, Sleep Powder é da hora também, né? Eu vou tirar o Tackle, gente. Não sei se é uma boa, mas tô arriscando, né? Pô, tem um... Sei lá. Vamos ver. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a próxima batalha de novo com o Bulbasaur. E eu já vou começar, gente, usando o Sleep Powder pra ver se a gente coloca alguém pra dormir ali. Que se der, pô, vai ser muito bom, tá? Eu vou usar só uma poção nele. Não recupera tudo, né? Quase tudo, quase tudo. E Misty, agora sim, o grande desafio. Ah, vou ser novo por aqui. Tá. Qual a sua especialidade? Tá, ela falou aqui que vai usar os pokémons de tipo água. E os pokémons delas estão prontos. Vamos nessa. Vamos ver o que ela joga contra a gente. Vamos lá, Misty. Psyduck? Fala sério, Misty. Fala sério, Misty. A não ser que esse Psyduck aqui surpreenda a gente. Ou ela foi jogar Storm, né? E o Psyduck saiu na frente na pokebola. Ó, confusão. Puts, mano. Vai zoando, vai zoando. Vai zoando o Psyduck, vai. Coloquei ele pra dormir? Aê, boa, garoto. Tá dormindo, tá dormindo. Então, beleza. Colocamos ele pra dormir. Agora eu uso o Lit Seed pra gente tentar recuperar um pouquinho de vida. Depois eu vou no Chicote, né? Boa, Bubassauro. A estratégia aqui é essa, tá? Boa. E ela tem mais um pokémon que provavelmente deve ser Storm, né? Tá dormindo. Será que ele vai dormir por duas rodadas? Tô bonitinho o Bubassauro, né, gente? Vamos lá, Chicote de Vinha. Toma. Super efetivo. Pegamos ali mais um pouquinho da vida dele. O jogo virou em Psyduck. Mas se ele usar Confusão de novo... Aí lascou, né? Tá dormindo ainda. Caramba, o Bubassauro tá caprichando demais, gente. E ele vai morrer, será? Acho que não, acho que não. Conseguimos, gente! Caraca, derrotamos o Psyduck. Boa! Boa, garoto. Excelente. Próximo pokémon, quem é? Starmie. Será? Starmie. É, claro. Não, vamos continuar aqui com o Bubassauro. Boa. Tá, Starmie. Vamos fazer o seguinte. Antes que a gente tome uma, galera, porque ela é nível 19, tá? Psywave. Puxa vida. Sleepowder nela. Bota Starmie pra dormir. Boa. Deixou a gente ali num estado crítico, né? E o esquema vai ser usar o Lich Seed. Pra tentar recuperar um pouco de vida enquanto ela dorme e tentar bater nela ao mesmo tempo, tá? Mesma estratégia que a gente usou contra o Psyduck aqui. Vamos lá, Bubassauro. Você precisa disso, hein? Beleza. Recuperou um pouquinho da vida. Ele recupera bem pouquinho mesmo, né? Vai, New Weep. Vai, força. Vamos lá. Chicotada nela. Boa, garoto. Super efetivo. Apesar de ser super efetivo, né? Faz nada nela. É que ela é nível muito alto. Tô de volta na jogada, hein? Boa. Bora, Bubassauro. Aproveita que a Starmie tá dormindo. Chicotada vinha. Eu acho que ela vai acordar agora. Cara, ela fica aí umas três rodadas dormindo. Esse ataque foi bem bom, né? Bem bom mesmo. Ó. Sinceramente, era melhor ter a gente jogar mais um. Ah lá, acordou. Saiu aí. Putz. Eu deveria ter feito ela dormir de novo, né? Ui, quase, mano. Opa! A gente vai finalizar agora, hein? Nossa! Será? Vamos ver? Uh! Caraca, Bubassauro. Quem diria, gente? Quase o pô. Hum. Ó, o Pikachu foi pro 19. Pidgey foi pro 16. Será que ele vai evoluir? Sai daqui pro 13. Todo mundo ganhando muito XP. Eu ganhei 3 mil de dinheiros aqui pra gente continuar. Show de bola! Tá. Ela me deu a insignia da cascata por derrotar ela. Perfeito. Valeu! Ah, galera, ó. Agora a gente pode upar os pokémons até o nível 30. Beleza, véi. E ela me deu um TM, galera. Que é o Scout. Não lembro o que que é o Scout. Deve ser aquele ataque que o Seal deu, né? Mas eu realmente não me lembro. Beleza, tá aí. Ginásio da cidade de Cerulean. E agora, vamos buscar aquele Charmander, gente. Não vejo a hora, tá? Inclusive, deixa eu passar por aqui. Recuperar meus pokémons. Na verdade, meu pokémon, que é o Bubassauro, que ficou um pouquinho fragilizado. Pesado, né? Boa! E pensando agora, gente. Quem que eu vou tirar pra colocar o Charmander? Cara, ou eu vou tirar o Geodude ou eu vou tirar o Pidgey. Acho que eu vou tirar o Geodude. Ele tá fortinho e tal, mas... Sei lá, velho. Ah, gente. Eu tinha visto que tem uma Pokébola no fundo dessa casa aqui, ó. Deixa eu tentar pegar. Se é que tem uma passagem... Ué. Como que passa lá? É a... Criadora aqui do Onix, né? Tem que ver como que faz pra ir ali, ó. Porque se a gente for ver, ó... Tô vendo que tem uma Pokébola ali, ó. Como é que eu pego? Ah, pode ser que seja por essa casa que a gente tem que passar, né? Tá certo, entendi. Muito bem. O quintal deles aqui é compartilhado, né? Eu vou pegar, né? Não dá pra deixar nada pra trás. Ah, é um Hurricane. Beleza. Então, ok, gente. Vamos seguindo. Deixa eu ver se a policial... Saiu daquela casa que ela tava ali. Que tinha alguns ladrões passando por ali. Agora que eu derrotei o ginásio, pode ter mudado alguma coisa, né? Vamos ver. Não, ela tá lá ainda, né? Então tá. Vamos seguindo. Toda essa galera aqui eu já enfrentei. E meu amiguinho, me dê esse Charmander maravilhoso. Caraca, gente. E aí, mano? Tá? É aquele papo que a gente já viu, né? Que ele é um treinador de Pokémons, mas ele... Ele acha que o... Ué? Ah, ele tá se sentindo mal porque o Charmander não tá ficando forte. Você está interessado? Ah, ele fala assim, ó. Eu capturei 50 Pokémons. Você deveria ter capturado mais pra eu te dar esse Pokémon. Então eu tô com 50. Eu tenho que estar com 51. É isso? Que seja. Vamos lá. PJ, vai ser você, hein? Nossa, errei. Foi. Na cara do PJ. Cara, gente, né? 51 Pokémons. Pra que tudo isso? Perfeito. Muito bom. Agora vai lá e eu de novo pedi o... Ó, o Bossaura evoluiu. É isso aí. Vamos lá pedir o Pokémon dele, né? Bora pedir aí. Cara, por favor, me dá esse Charmander. Tô doido já. Vamos lá. Vamos lá. Bá, 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 bá. Você está interessado? Opa. O número de Pokémons que você capturou é 50. Não, eu capturei 51, velho. Legal. Eu quero te dar o Charmander. Você quer ele? Sim. Tá. Cuide bem do meu Charmander. Que agora é meu. Pô, galera. Que show, velho. Que show. Agora a gente tem o Charmander. Olha que lindo. Caraca, mano. Ok. Ó. Eu vou colocar ele pra andar do meu lado, gente. Deixa eu já colocar ele na minha equipe. Como eu falei, eu acho que eu vou tirar o Geodude da minha equipe. Cara, esse aqui eu tenho que colocar sempre por aqui. Charmander tá aqui, ó. Are to party. Quem que eu quero tirar? Geodude. Geodude. Ele já vem no nível 14, inclusive. Inclusive, eu vou colocar ele pra batalhar já, tá? Vamos tirar ele da Pokébola. Olha que lindo, gente. Valeu, carinha. Até mais, hein? E é claro, vamos testar ele em algumas batalhas que a gente tem aqui pela Rota 25. Ué? Ah, tá. Que susto. E aí, cara. Beleza? Ok. Uma batalha, velho. Vamos lá, hein? Eu achava que esse cara não ia batalhar. Hiker Franklin. Mano, ele mandou um Onix. Tá. Charmander não é a melhor criatura pra enfrentar um Onix. Mas, vamos ver o que ele tem. Ele tem Scratch, Smoke Screen, Amber. Amber vai dar um dano ridículo nele, né? Rock Troll. Caraca. Não é nada efetivo, né? Mas, pelo menos, ficou pegando fogo, né? Ok. Eu vou trocar de Pokémon, gente. Eu vou colocar o Psyda aqui. Se bem que o Psyda aqui é nível meio baixo, né? Então, vamos ver. Volta. Eita, vai levar pedrada. Nossa, velho. Vai deixar ele com dor de cabeça, hein? Tá. Ele tem algum ataque de água? Eu não sei porque eu nunca usei esse, cara. Tem Water Gun. Vamos lá, hein? Jato d'água. Vai. Cara, pra sair daqui é lento, meu. Vai. Water Gun. Nossa Senhora, velho. Vai tirando onda, vai. Vai tirando onda com o garotão aqui, velho. Beleza. Conseguimos aqui mais uma vitória. Eu não vou voltar pra curar o Charmander, gente. Vamos continuar do jeito que tá aqui, tá? Mais um Psyda aqui. Psyda aqui. Nem quero te capturar, tá? Special Defense. Vence. Beleza. Venonete. Eu já domei... Eu já capturei um Venonete. Tem uma Pokébola aqui. Super Potion. E é claro, gente. Eu acho que essas batalhas aqui... A gente não é obrigado a fazê-las. Mas é bom a gente fazer pra ir ganhando experiência, tá? Será que esse é um Bug Catcher? Não, né? Vamos ver que Pokémon que ele tem. Giglet. Putz, velho. Charmander não tem vantagem nenhuma contra o Giglet. Que nível que é o Giglet? 12? Tá, pelo menos... Vou atacar com o Scratch, vai. Ele também atacou com o Scratch, né? Só pra gente ver quanto que daria de dano em Amber. Eita, nós! Que isso? Tá. Melhorou a velocidade dele. Boa! Gigletão já era, né? Charmander tá com a vida bem baixa. Eu vou continuar. Não! Vou usar uma poçãozinha nele aqui. Uma Super Potion. Se bem que Super Potion, eu acho que é exagero também, né? A gente usar. Vamos ver, galera. Eu tenho aqui poções. Ah, tá ótimo, né? Já foi pra 32 de vida. Vamos pra próxima luta e ver o que que dá. E aí, beleza? Ele falou que... Treinadores locais vêm aqui pra praticar batalhas. Opa! Ele aí... Pidioto, né? Tá com uma gaiola ali. Olha o Pidioto, que bonito! O meu logo, logo vai evoluir o meu PJ. Tá. Charmander. Amber nele, né? Claro, vamos deixar ele pegando fogo. É nível 15. É um nível bem alto esse. Ô, louco, mano. Que susto! É, não é muito efetivo, né? Mas ok. Charmander precisa melhorar também, né? Ah, eu dei esse ataque de areia, mano. Quer ver a gente errar o ataque? Acertei. Pelo menos isso. Eu tô sendo teimoso, galera. Eu deveria ter trocado o Charmander, né? Ok. Bom. Não me resta outra alternativa a não ser mandar o Pikachu. E acabar com esse Pidioto aí. Vamos lá, Pikachu! Vral nele, hein? Deu um ataque rápido. Porque ele sabe que na próxima ele vai pra fita. E é isso. Perfeito! Ó, uma coisa que eu tenho que arrumar é o seguinte, gente. Eu vou deixar o Pikachu em terceiro na nossa equipe. Porque ele tá com o nível mais alto. Então eu acho que não compensa deixar ele. Compensa a gente colocar, por exemplo... O Psaida aqui ou o Bulbasauro. Pra ele evoluir antes, né? Opa! Eu acho que eu não fiz certo, na real. Opa! Aí, é aqui, ó. Troca com o Bulbasão. E, beleza. Vamos fazer essas duas batalhas aqui? Eu acho que a gente dá conta, né? Mas vocês viram que o nível das batalhas, gente, ficou um pouquinho mais difícil? Pois é. A gente não tá ganhando tudo aqui com tanta facilidade, né? Youngster done. Ekans! Putz! Tá. Aqui o Charmander ia se dar bem, né? Vamos começar a Divine Whip? Vamos lá. É, não é muito efetivo, né? E pior que a gente vai tomar, galera, aqui. Tá. Eita, nossa. Tá me esmagando aqui. Vamos de Elite Seed, então. Pra manter a vida lá em cima, né? Ai, minha filha. Para com isso. Boa. Ó. Eu poderia fazer ela dormir. Até é uma boa, gente. Mas, pô. Tem que ter paciência também, né, velho? E o outro ataque é o Poison Pounder. Que também não vai dar muita efetividade. Vamos ver. Ah, nem afeta ela. Porque ela também é de veneno, né? Eita, burrice. Vamos lá, Bulbasauro. Recupera aí, mano. Aos poucos a vida dela tá descendo. Não sei se vocês repararam, né? Mas a minha vai e desce, sobe, desce, sobe, né? Ah. Cara, ataquezinho da Ekans é interessante até, né? Se bem que é um Pokémon horrível de feio, né? Ó, deu um dano crítico nela. Poison Sting. Boa. Recupera, Bulbazinho. Eu acho que na próxima chicotada, a gente leva essa, hein? Só que ela ainda tá atacando a gente com esse treco aí. Então toma, vai no Weep. Não tem muito pra onde fugir, né? Boa. Fechou. Fechou. E assim, gente, eu tô... Ah, ele tem um Ratatá. Não, não, não. Vamos continuar aqui, ó. Agora que eu vi que ele tem dois. Mano, eu acho que eu vou atacar antes, então já vou mandar um Sleep Pounder nele. Não, esse Bite é horrível, velho. Esse Bite é horrível, mano. Eu consegui evitar o meu ataque. Olha lá, ó. Consegui fazer ele dormir. Perfeito. Boa. Achei que não ia acertar tempo esse ataque nele. Agora é aquele esquema, né? Primeiro a gente vai usar o Lich Seed com o Bulbasauro, que é pra gente tentar recuperar um pouquinho da vida. E depois chicote nele, né, velho? E a cada rodada eu vou dando um dano duplo aqui nele, digamos assim, enquanto ele dorme. Beleza. Só que se ele acordar rápido, talvez a gente perca a batalha aqui com o Bulba. Vamos lá, Bulba. Recupera, hein? Bind Weep nele. Tá dormindo, Ratatazinho. Show de bola. Brau. Uh! Boa. Ó, mais uma. A gente detonar ele. Ele tá dormindo ainda, né? Boa, perfeito. Já era. Tomou. Tomou. Ah, acordou. Não! Ataque rápido não. Nossa, velho. Tomou agora. Show de bola. Aê, galera. Deu certo. Ganhei três pokebolas desse maluco. Bom, agora ou eu troco de Pokémon aqui, gente. Porque se eu continuar com o Bulbasaur, vou colocar o Pidgey, tá? Ele vai perder a batalha. E não vai ganhar XP, então não faz sentido, tá? Tá? Mais um fanático aqui por Pokémons. Vamos nessa. Próxima batalha agora. Lembrando que a gente vai começar com o Pidgey. E eu não faço ideia. Geodude, velho. Putsch a vida. Geodude. Ah, eu vou trocar pro Pidgey aqui, gente. Tem que ser, né? Aproveitar pra usar ele. Bora. Volta, Pidgey. Boa, garoto. O Water Gun nele, hein? Ficou bolado, hein? Ficou bolado. Bora. Jato d'água. Vai tomar só uma. Uh, perfeito. Caraca, gente. Quando é criatura do mesmo nível, Pokémon do mesmo nível e um tem vantagem, o outro mata com uma só, hein? Cara, não vi qual Pokémon que ele ia jogar. Enfim, vamos manter. Machop. Tem o multador. É. Não é a melhor opção que usar o Psyduck, mas vamos continuar com ele. Low Kick. Puts. Será que o Scratch dá mais dano? Acho que não. Né? Não, Psyduck. E agora a nossa melhor opção, sem dúvidas, gente. Nidorino. Vai. Cara, a gente perdeu uma boa parte dos Pokémons aqui, né? E essa que é a graça, né? Nidorino. Vamos de Horn Attack contra ele. Toma. Brawl. Double Kick, não. Pack? Faz sentido? É. Faz sentido. Com certeza. Foi super efetivo e detonou ele. Muito bem. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Eu vou ter que voltar lá pra cidade pra gente recuperar alguns Pokémons, até porque, ó. Nós temos aí... Mais, pelo menos, duas batalhas pela frente. Eu acho que tem muito mais. Mas esse vídeo já ficou bem longo, tá? Então eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente continua essa jornada. Eu precisava muito de uma bike agora pra descer isso aqui rapidão, né? Poxa, que vacilo, hein? Que vacilo que não dá pra gente voar e nem andar de bike. Mas é isso aí, galera. Estão curtindo a série? Deixa o like aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Valeu e... Fui! É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.